Oi meus amores, vou juntar aqui duas paixões, o John e o Ibo, para dar aqui as updates que eu tive aqui nas redes sociais através dos fã clubes. Gente, amei essa blusa, olha só, achei muito maravilhosa. Ele tirando foto, eu admiro muito que ele tira foto em qualquer lugar, eu nunca vi ele negar foto. Então realmente, mais aí um ponto para o bonitão. Ele estava num restaurante que faz parte também desse Jardim do Éden, que é lógico o nome italiano. Então ele está ali curtindo o seu charuto, não sei se é cubano ou não, mas está aí então as fotos e os vídeos que fizeram. São pouquinhas coisas, mas eu quis trazer aqui para mostrar para vocês, então quem está preocupado que ele está sem rede social e tudo, que ele está curtindo a vida, está curtindo muito. Olha que linda essa foto, gente. Ele está meio com o olhinho fechado, vai ficar meio cansadinho, né? Mas é, também está no embalo, né? Três noitadas aí. Amei, essa foi de ontem, tá? Que foi postada pelas fãs e para o pessoal local. Então não tem nenhuma grande notícia, novidade, é só ele curtindo mesmo a balada, né? Como deve fazer qualquer rapaz solteiro de sua idade que goste. Então está aí ele curtindo muito, né? Seja feliz, meu lindo. É isso. Vamos para o próximo. Eu tinha comentado no Instagram, na verdade, comentei nos stories, mas eu sei que nem todo mundo tem Instagram ou me segue no Instagram. E às vezes a pessoa só assiste aqui o canal. Mas é claro que eu falei sobre o Ibrahim Teelicó ter fechado um contrato com a Netflix para substituir um outro ator que não tinha. Na verdade, foi muito falado que o ator tinha ficado triste, né? Com o Ibrahim ter aceito. Isso não foi verdade, tá? De acordo com a mídia local, o que aconteceu é que ele já estava programado há mais de um ano para fazer essa série da Netflix. que ele tinha assinado, mas ao ler a parte final do roteiro, ele não concordou, ele não gostou e, irredutível na sua decisão, eles foram buscar um outro nome de peso. Esse nome de peso, então, é Ibrahim Teelicó. Eu acho, da Xmos, que não é certeza, estou sendo muito honesta, de que provavelmente esse final é uma morte, né? Ibrahim é campeão em mortes. A gente já mostrou aqui no canal, já falei em diversas outras redes, né? Que ele já faleceu em novelas cinco vezes. Fora as vezes, mais duas vezes que ele ficou viúvo, né? Das que eu assisti, a maioria delas. E o Ibrahim não tem medo, né? Ele gosta de drama, então é um papel que deve combinar com ele. O nome dessa série, na tradução, é a separação também faz parte do amor. Eu não sei como vai ser o nome traduzido para o Brasil. É uma série que vai ter lançamento mundial, então isso é muito bom para a gente. A gente sabe que o último que ele fez na Netflix, Asas na Abição, foi uma delícia vê-lo em cenas que ele não teria feito. Além do que, a Netflix não é tão comum ser cancelada. A audiência mundial não depende só da Turquia, então eu acho que aí tem pontos muito positivos para o Ibrahim fazer uma série. As últimas que ele entrou, né? Tanto Birza, Malar e de Ucurova, era uma série já só de última temporada. E a outra que ele entrou, Gadara, ele fez só uma participação. E que participação especial, vamos combinar. Mas, mesmo assim, a gente precisa, então, de um protagonismo maior, né? A gente viu que ele acertou em não ter entrado em Sendeon Tchê, né? Que foi do papel do Alp e Navrus. Foi uma série cancelada com três, quatro episódios. Eu nem lembro quantos teve. A gente estava com muita expectativa boa, mas não vingou. E agora ele vem aí no papel do Kenan. Kanan. Acho que é com A. Kanan. Vamos ver certinho o que é, mas começam as gravações muito em breve. Ele agora está de férias. Vou mostrar aí para vocês também. Ele está de férias em Bodrum. Foi tirada essa foto. Mentira, vídeo, né? Foi um vídeo aí, a gente deu uns framezinhos assim para poder colocar. É um vídeo muito de longe. Ele está sentado com os amigos num restaurante. Vocês também me perguntaram se eu estou sabendo de alguma coisa dele com a Nátaly. Se terminou. Gente, toda vez que vocês veem o casal separado, separado assim, um namorado que viajou só com os amigos, um moleque que foi viajar só com os amigos, a gente que é brasileiro, a gente não pode ter essa questão tão pesada de que casais não podem ter as suas individualidades. Tem momento que é dos amigos, tem momento que é de família e que não é para nascer gruninense ou grudado. Então, assim, não acredito que eles tenham terminado. Se terminar, isso virá à tona, mas não foi dado na mídia turca em nenhum momento isso. Ele apenas foi fotografado curtindo uma varanda, ali comendo mesmo, almoçando em Bodrum, é um lugar que eles vão muito, ele adora ir com o filho. Dessa vez, o filho não foi visto, eu não sei onde está o filho, porque a mãe está no, acho que está em outro país, né? Ela tirou umas fotos bonitas na praia e tudo, a Miri, mas a gente não tem nenhuma informação sobre término e tal, que a gente tem informação do Ibrahim atualizada, é dessa série da Netflix, que ele está, nesse momento, passando férias em Bodrum. Obrigado.